No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Borda da Mata anuncia a realização de dois novos concursos públicos, tendo como objetivo o preenchimento de 243 vagas, além da formação de cadastro reserva para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio-técnico e superior. Os interessados poderão se inscrever de 21 de novembro de 2022 a 4 de dezembro de 2022, pelo site da BRB Consultoria, com taxas de R$ 50 a R$ 100. Os concursos públicos terão validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogados, uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.